Embarque encerrado, devido a distribuição de peso e ao balanceamento... Vou bem Vou bem Vou ficar Vou ficar Vou ficar Vou ficar Você tá onde? No snack. Fazendo o que? No snack. No seu snack. Deixa eu ver? Deixa. Você quer ver? Vem cá. Não, você tá gravando aí. Não tô gravando não. Você namora então? Namora. Sério? Seríssimo. Na verdade, é duas minhas. Uma camiseta de Juba do Finn e uma camiseta do... da... da Pisteja de Juba do Finn e do Jake. Não é isso? É. Você gosta? Quero dizer que nós vamos ser só apenas amigos. Imperdível. Imperdível. Imperdível? Queria confessar que... que eu tenho fetiche por eu, moças. Ou nada me deixa mais puto que chegar na cidade que o povo não usa, as mulheres não usam insta-message. Por que que são os insta-message cara? Isso é o futuro. Eu aproximo as pessoas de tal forma que tipo... o pessoal fica me perguntando como é que eu consigo seguir dieta mesmo viajando e fazendo um show e ficar em hotel cada dia em algum lugar, então eu mesmo costumo fazer a minha mala, é uma coisa que eu gosto de fazer, pra mim é quase uma terapia, apesar de às vezes achar meio chato, mas eu faço a minha mala e eu uso a minha mala pra colocar roupa, que é essa aqui, essa azul, uso uma pra crossfit, que é essa do lado, aquela outra ali, escrito Lucas Lu, que tem um negócio de colocar marmita, mochila emendada, as duas juntas numa só. Eu trago de casa algumas coisas, que às vezes é difícil de achar na estrada, tipo uma batata baroa, que eu guardo aqui na geladeira, tipo essa aqui já vem pronta, essa batata baroa aqui, que em Minas a gente chama de jujuba, a gente não acha em qualquer lugar, entendeu? É bem difícil, aí eu já coloco, vejo os dias, quantos dias, já faço as contas de quantos dias que eu vou ficar fora de casa e eu como uma dessa aqui por dia, esse é o único carboidrato durante a semana. Eu tinha mostrado os Whey, eu separo o Whey num saquinho assim, eu faço as contas dos dias que eu fico fora e separo os Whey assim. Você sabe que eu uso um Whey, suplementos que são feitos pra crossfiteiro mesmo, são do crossfite, esse é o Progenex. Eu sou tão organizado que às vezes o sistema atrapalha um pouco, queria ser um pouco menos organizado pra eu poder ter mais paz comigo mesmo, assim, pra falar de verdade. Eu também tomo alguns mulatos também, que são prescritos por um médico que é o Paulo Muzzi, eu separo um saquinho assim, eu tomo quatro desse aqui, quatro vezes ao dia, que é pra me ajudar, né? Eu viajo muito, durmo pouco, treino com muita intensidade, não importa o dia, tô sempre treinando muito, e a cada três meses eu faço meus exames, mando pro Paulo Muzzi, de São Paulo, e ele desenvolve os manipulados junto com a Dai Pharma, de São Paulo. Eu tomo todo mês uma formulação de acordo com os meus exames trimestrais. Eu não uso nenhum tipo de pré-treino, é porque eu não gosto, eu já me acho elétrico demais pra tomar pré-treino, pré-treino, pré-treino. Aqui é minha outra mala, que eu chamo de mala sagrada, porque é minha mala de crossfit, eu coloco tênis de crossfit, coloco acessórios, tipo, elástico, pra fazer mobilidade, então, joelheira, minha corda, e tem mais um monte de outra coisa aqui, tapete pra fazer mobilidade quando eu acordo, que eu sempre faço alongamento de manhã, pelo menos uns 20 minutos. o jeito que eu ganhei do meu irmão Brenna, que é um atleta de crossfit dos Estados Unidos, lá de Utah, ele me mandou a camisa do boxe. Essa aqui é a mala que eu uso quando eu fazer viagens maiores, que nem essa, que eu vou ficar seis dias fora de casa, assim, de roupa, eu coloco mais um monte de coisa aqui também, roupa, tem suplemento, mais suplemento, tem boné do FALTÓ! Passe de amendoim que eu mesmo faço em casa, compro amendoim, coloco no mixer e faço, porque eu não confio muito em passe de amendoim industrializado. Tem de todo jeito, eu gosto de usar roupa normal, que são camisetas mais curtas, é, tipo, eu gosto muito de osclem, bermuda. Os que eu uso geralmente em show, que eu adoro também, que são as camisetas que o pessoal acha que eu estou de vestido. Por exemplo, eu ganhei ontem que o Juliano mandou pra mim jogando pulga, da La Máfia, é novo nem o Zinho. Regado da Austin, que eu gosto também, tem umas bermudas, tem roupa de treino aqui, que não é pouca. Tem a minha bíblia, que eu nunca esqueço de trazer pra viagem, de lê todo santo dia. Tem sunga, tem cueca branca, preta, só os cueca branca, preta e cinza. Tem muita cueca colorida não, assim. Até que a sunga pode ser vermelha, um negócio assim, mas cueca acho que tem que ser preta, branca ou cinza mesmo. Se for do Superman, do Bob Esponja e tal, aí eu posso até pensar em usar. o elefante. Tem um presente de fã que eu ganhei no Cuiabá, que eu vou abrir agora. Provavelmente quem quer abrir os nefes estão abrindo. Tem uma almofadinha do fim, do Hora de Aventura, que todo mundo sabe que eu gosto muito desse desenho. Tem um celular que tá escrito Deus marcou o tempo certo para cada coisa. E tem um chaveiro do Bob Esponja, que faz alguma coisa. Faz, grita. Agora deu. O que? Uma caneca escrito meu nome, com a minha foto atrás. Olha, ganhou a caveira. Mais uma para a coleção. Leigo. Ser ou não ser? O cara fala, né? Nesse meio da história. Obrigado pela caveira, eu gosto muito. Tem um monte de tudo em casa, eu vou colocar essa lá. E recebo aqui no meu quarto, então, o Frangolino. Adiciona o Frangolino aqui no Snapchat, entendeu? IMM. O Frangolino não dá ninguém. Eu passo." É alas. Eu passo o resto". Eu acho que da nota baldaya. Galera é o amor. Então eu 삶ou com o f extrem del stood. Café agora é o f conservador. Entra da banda ala. Eu sou de Titi Manu do corpo. O que é isso? 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 O que é isso?